Ainda há um mínimo de esperança, ainda há... Porque enquanto a gente viver, a gente vai ter a esperança de que as coisas podem mudar, né? Esperamos que, nesse dia 15 de novembro, as pessoas voltem a ter confiança, mas voltem a acreditar na sua liberdade, né? Liberdade de ir e vir, liberdade de expressão. Esperamos muito mesmo que tudo aconteça na normalidade, sem... O negócio é o medo dos infiltrados, né? Eles podem fazer com que os infiltrados entrem lá, façam algo fora da normalidade e a culpa sobrecai em todo o resto e eles somem, né? O mais incrível é que quem fez a parada, quem fez a bagaça, desaparece. Incrível! Quem quebra relógio, quem faz isso, isso, eu não vi. Dá pra ver, ninguém falou que foi preso. Esses caras aí fizeram a bagaceira toda, porque eles têm as câmeras lá, né? Mas parece que tá em seguida, tá desaparecida, ninguém sabe onde foi, ninguém viu. Mas tomara que ande tudo dentro dos conformes nesse dia 15 e que as pessoas voltem a ter confiança. Que elas entendam que... O povo é o dono do país, gente. Quem comanda, quem faz o país girar, é o povo. Quem paga salário deles, é o povo. Então, é um absurdo você querer escravizar quem te mantém em alto patamar ali de vida, né? É estranho demais. É aonde eu escreviu o povo. Mas nós temos alguns metros. Então, vamos lá. Vamos lá.